E aí, galera? Beleza? Fê Batista aqui. Bom, galera, estamos aqui com o nosso segundo episódio do novo The Walking Dead. Eita, vem uma caixa. O que é isso aqui? É um ovo. Ô, louco, uma torradeira! Tudo bem, tudo bem. Vamos ver esse carro aqui se ele funciona. Tá, esse carro não tá funcionando, mas tudo bem. Olha, eu consigo pegar ele. Eu vou levar ele no inventário porque nunca se sabe, né? Vai que você tá andando na rua e você precisa de um carro? Eu gostei desse carro. Eu gostei desse carro. Vamos ver. Fuel. Ele tá sem gasolina. Ele não tem nada. Reparar. Beleza, ele só precisa de gasolina, galera. Ele só precisa de gasolina. Eu posso tirar essa arma? Eu acho que eu vou pegar esse carro aqui. Eu acho que eu vou pegar esse carro aqui, galera. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Tá? Pronto. E se eu tiver gasolina, coloco no carro e vou dominar geral aqui. Beleza, vamos seguir pra onde? Tem casas pra lá. Tem ovo aqui. Eu vou pegar esse ovo. Beleza. Eu não sei se eu sigo reto, se eu vou pra cá, se eu entro nessa construção. Eu acho que eu vou entrar nessa construção porque nunca se sabe, né, galera? Vai que tá alguma coisa. Até recarrego aqui a arma. Dá um check-up aqui. Pronto. Vamos abrir. Tá? Isso daqui é algo... É algo médico. Beleza. Vamos ver se a gente recebe alguma coisa. Tá nada. Beleza, galera? Pra quem não sabe, eu tô jogando aqui com um modpack que adiciona mods de armas, de veículos. Adiciona vários mods para ficar doida... Ah, tá. Eu não achei nada. Pra ficar doida no nosso gameplay com vários zumbis e players. Tem um sistema de voz. Pelo jogo aqui no último vídeo, a gente conheceu o Clovis, o amor da minha vida. E vamos ver se a gente acha alguém que possa substituir o Clovis hoje, galera. O Clovis foi um gringo que a gente achou. Que ele foi mó gente boa com a gente. Ele salvou a gente de zumbis. E eu dei comida pra ele. Eu alimentei ele. Nós viramos amigos. A gente beijou na boca. Não, mentira. Essa parte eu tirei do vídeo. Mas vamos continuar aqui. Vai que a gente acha alguma coisa. Tem uma casinha. Tem umas casinhas aqui. Vamos dar uma olhada. Eu tô... Onde é que é madeira? Eu tô com uma arma. Uma M... M cento e poucos. Beleza. Porque, né? Nunca se sabe. Vai que aparece alguém. Vai que aparece algum zumbi. Alguma coisa. Alguém. Um bicho. Uma galinha. Tá. Nada, nada aqui. Ótimo. Ali tem alguma coisa. Não. Poxa, eu queria achar pelo menos uma gasolininha. Só pra mim pegar um carro. Assim, só um pouco. Tem uma vaca zumbi ali. Eu que não vou falar com ela ali, não. Tem alguma coisa ali, ó. Eu não sei porquê. Mas eu tô sem skin. Ô, louco. Ficou de noite do nada. Tá. Beleza. Coisas militares. Eu vou entrar aqui. Mas eu não consigo ver nada. Beleza, galera. Eu não achei nada lá embaixo. Tipo, nada, nada, nada. Tava mó escuro. Eu não consegui achar nada. Mas vamos continuar por aqui. E o que que é isso daqui? Que trem estranho. Que negócio doido. Beleza. Mas tem um caminho. Eu vou seguir esse caminho. Eu espero que dê em alguma cidade. E... Pô, eu queria usar minha skin aqui. Porque, pô, esse homem aqui é feio. Você já soubeu com este homem? É bem isso. O que que tem ali? Ah, eu pensei que era uma caixa. Beleza. Eu tô indo na floresta. Eu não gosto muito de andar em floresta. Porque... Sabe, a gente tem a noção de que tá perdido. Mas tudo bem. A gente sabe o caminho. A gente sabe que se a gente seguir aqui. Passar por 30 árvores e virar pra direita. A gente sabe que lá vai ter uma cidade bonitinha. Com gasolina. Perfeitinho me esperando. E a gente sabe também que eu preciso comer. Beleza. Pronto. Comi um pouquinho. Agora a gente consegue... A gente consegue continuar. Ou tentar pelo menos que, né? Essa floresta aqui não tá... Não tá nos ajudando muito, não. Beleza. Aqui foi alguma construção que algum player tentou fazer. Alguém passou por aqui, pelo menos. Eu não sou o único... Besta que passou por aqui. Pelo menos a gente tem essa mentalidade. Beleza. Uma área bem aberta. Estranho. Estranho. Porque, pô, não é... Parece, sabe aquelas marcações de ET que passa? Tipo, o ET de Varginha. Aí tem uma... Tem um desenho assim na moita. Beleza. Isso daqui parece uma torre de vigia. Ótimo. Eu vou achar uma torre de vigia no meio da floresta. Tá. Tem um tanque de guerra ali! Ô, louco! Ô, louco! Não, calma aí, calma. Como que atira com isso daqui? Guns. Tá bom, mas... Caraca, beleza. A gente pelo menos tem algum veículo aqui. Caraca! Tá, eu percebi que ele não anda dentro da... Dos negócios, mas tudo bem. Tudo bem, não tem problema não. Não tem problema não. Eu faço... Eu faço o meu próprio caminho aqui no... Se for... Eu faço o meu próprio caminho. Eu faço o meu próprio caminho aqui. Calma, calma. É normal. Normal acontece. Beleza. Opa! Opa! Eu quero ir só pra rua aí. Boa! Meu, isso daqui é muito rápido! Pelo amor de Deus! Aqui. Tudo bem. Eu tô confuso. Eu tô confuso. Eu tô... Eu tô confuso. Beleza, 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 beleza. Aqui. A gente tá seguindo. Virou. Vroom. Vroom. Opa, opa, opa. A árvore da árvore. Vroom. 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 Caraca, eu quero... Eu quero jogar no F5. Boa, 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 boa. Agora foi. Agora foi. Olha só. Eu nem tô acelerando direito. Eu nem tô acelerando direito. Eu não sei onde eu tô. Eu só sei que se eu fosse andar isso daqui, eu demoraria 15 anos pra chegar até aqui. Opa, passamos ali pra uma barragem. Beleza. Tu, 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 tu. Opa, cidadezinha. Cidadezinha. Ó, eu não consigo parar. Tudo bem? Vamos descer? Vamos descer? Ai, ai. Beleza. Vamos levar ele no bolso? Aqui, né? Eu não posso quebrar esse bloco. Ah, posso sim. Bom, nada melhor do que levar um tanque de guerra no braço. Beleza. Só não passa pelo arame farpado. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nesse baúzinho. Opa, 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 opa. Falou que não achou nada, mas tinha coisa ali. É que eu apertei muitas vezes. Calma, por favor. Por favor, alguma coisa aqui. Tinha achado a coisinha ali. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Tava tudo certo ali. Tá certinho, tá certinho. Ainda procurando? Amigo. Eu tô ficando bravo. Eu tô ficando bravo. Eu não tô achando nada. Amigo. Isso, dá certinho. Aqui. Chocolate. Riot Shield. Que da hora, um Riot Shield. Beleza. Ó, pelo menos a gente consegue dar uma defendida aqui, ó. Opa. Bulletproof. Beleza. Um colete à prova de balas. Caraca, olha só que da hora. A gente pegou aqui, ó. Toba. 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 Aqui. Será que vai achar alguma coisa, vai? Searching. Nada, nada. Tá, eu acho que por aqui já foi as coisas. Beleza, vamos pro negocinho do lado. Vai. Vem alguma coisa. Gasolina. Eu quero gasolina. Apple. Bulletproof. Beleza. Pelo menos a gente tem uma comidinha, né? Nunca se sabe quando a gente vai precisar. Mas eu quero gasolina. Tirando que a gente tá agora com, né? Nada mais, nada menos do que um... Que susto. O Kronz me enviou batata. Te amo. Muito obrigado, Kronz. Você me deu um susto. Um barulho de cacatua ecoou aqui no meu ouvido. Beleza. Ó, baú duplo. Né? Opa. Batata 5M. Isso. Bora lá. 5 milhões, galera. 5 milhões. Beleza, Kronz. Kronz, por favor. Esse barulho me dá um susto e eu tô... Tudo bem. Esses barulhos, galera, são meio estranhos. Tá tudo meio estranho. Pera. Eu acho que era essa cidade que eu terminei o último vídeo. Que eu... Que eu fiquei... Que eu falei que era a minha basezinha. Beleza. Vamos ver se a gente consegue achar... Opa. Dá search. Dá search incerto, amigo. Dá search incerto. Eu quero achar alguma coisa... Nada. Ai, fala comigo depois do vídeo, por favor. Olha só aí. Ele sabe que eu tô gravando. Boa. Só por favor, não manda... Não manda isso daí agora, não. Porque daqui a pouco eu vou tomar um susto. Beleza. Red Dodge. Ai. Is that hammer? Boa. E papel. Boa. A gente tem uma... Uma chatão aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Chambas. É chambas na cara. Chambas na cabeça. É chambas. Beleza. Eu preciso só de... Não, eu não preciso de gasolina. Eu quero alguma arma, alguma coisa. Alguma coisa bonita pra usar. Um óculos de visão noturna cookie. Ranch. Apple. Beleza. Pelo menos a gente tem umas coisinhas pra fazer uma defesa. Qual é a coisa... Tipo, numa casa pra ninguém invadir. Beleza. Segundo andar. Ótimo. Ótimo. Nada aqui. Galera, me desculpem. Eu sei que vocês não estão vendo nada. Porque eu não tô vendo nada. Calma. Será que tá certo? Ah, Felipe. Felipe. Seu safadão. Beleza. Baú duplo. Nada. Ótimo. Tá dando cert? Tá dando cert? Vamos dar cert no outro. Como é baú duplo? É dois cert? Nada, nada. Beleza. Passou pra cá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, pelo menos nessas casas, pra sobreviver mais um tempinho. Aqui a gente já vê a impressão minha. Eu não lembro. Agora eu tô confuso. Agora, agora que eu tô ficando... Tô ficando... Opa! Agora, agora tá falando a minha língua. Agora eu gostei desse presente. Veio bala de Makarov. Só que eu não tenho Makarov. Mas tudo bem. Eu acho, galera, que eu vou me esconder dentro de uma casa antes que dê ruim, porque tá ficando de noite. Essa casa aqui eu gostei. É uma boa casa espaçosa. Eu deixo só... Ou eu deixo as duas saídas? Eu vou deixar as duas saídas, mas calma aí. Eu não achei nada. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a cerca aqui. Beleza. Ah, não. Essa porta aqui pode fechar, porque não tem... Não tem como passar por ela aqui por dentro. Mas beleza. Agora, o que a gente faz? Calma. Agora, a gente coloca aqui. Cerquinha, cerquinha. Beleza. Fechou. Pera. Como que eu vou entrar na casa agora? Tudo bem, tudo bem. Desculpa. Eu ferrei, eu ferrei, eu ferrei. Eu vou fazer em outra casa, então. Então, quer saber? Eu vou ficar nessa casa aqui sem proteção mesmo. Sem proteção mesmo. Agora, vamos só. Vamos só averiguar esses baúzinhos aqui, porque, pô... Se vier alguma coisa assim, ó. Ali, ali, ali é bom. Beleza. O último baúzinho. Nada. Água. Pão. E bala. Mas, galera, eu vou ser um vídeo por aqui. Se você quiser ver mais vídeos desse The Walking Dead, deixe o seu like, seu favorito. E até o próximo vídeo. Fui!